Amo alguém que nunca olhou pra mim Ele nem sabe que eu estou aqui Foi num sorriso que eu me apaixonei Foi o bastante, nele me vi e me entreguei Me entreguei, eu vou sonhar Pra que eu possa te ver E te beijar até o amanhecer Não vou despertar Não quero acordar E saber que foi só um sonho meu Na rua espero você passar Quem sabe no seu olhar vou estar Seria como eu imaginei te ter Quero saber Eu vou sonhar Pra que eu possa te ver E te beijar Até o amanhecer Não vou despertar Não quero acordar Não quero acordar E saber que foi só um sonho meu Foi só um sonho meu Eu vou, eu vou chamar Sonhar Sonhando com você E te beijar Até o amanhecer Eu vou sonhar Pra que eu possa te ver Pra que eu possa te ver E te beijar E te beijar Até o amanhecer Não vou despertar Não vou despertar Não quero acordar Não quero acordar E saber que foi só um sonho meu Eu vou sonhar Pra que eu possa te ver E te beijar Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Não vou despertar Não vou despertar Não quero acordar E saber que foi só um sonho meu Foi só um sonho meu Foi só um sonho meu Eu vou te amar Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer